Jungle Beer, um fantástico coctel tropical que vou te ensinar agora como você elaborar. Começamos a nossa receita com 45 ml de suco de abacaxi sem açúcar. A seguir utilizaremos 15 ml de suco de limão e também 15 ml de xarope de açúcar. 20 ml de campari e 45 ml de rum embelecido. Gelo na coctelera e agora shake. Em um copo baixo colocamos pera de gelo, quadro de bar, peneira fina e já podemos servir nosso coctel. Decoramos com folia de abacaxi e um espeto de laranja e cereja. E está pronto nosso coctel. Não se esqueça de me acompanhar para ter sempre boas dicas de coctelaria. Beba menos, beba melhor. Saúde!